Oitavo dia da novena a Nossa Senhora das Dores As dores de Maria durante a paixão do Senhor Sejam bem-vindos ao oitavo dia da novena a Nossa Senhora das Dores Hoje veremos algumas dores que Nossa Senhora conta em uma revelação Assim seja, amém Visão de Santa Brígida Nossa Senhora lhe disse Chegada a hora da paixão de meu filho Seus inimigos o prenderam dando-lhe golpes em seu pescoço e em seu rosto E cuspindo nele o escarneciam Além de o despirem Prenderam suas mãos em uma coluna Atando-as sem misericórdia E assim, se encontrando com esta sorte Nú por completo Padeceu a vergonha de sua nudez Diante de seus amigos Seus inimigos que o cercaram E começaram a aceitar seu puríssimo e santíssimo corpo Ao primeiro açoite Eu, que em espírito era a que mais estava perto dele Caí por terra como morta E quando retornei a mim Vi seu corpo açoitado e ferido Podendo ver os ossos de suas costas Por entre as feridas E todavia Era mais cruel Quando a açoitavam com uma corda Pois esses açoites Acarrancavam pedaços de sua carne Deixando-a Sulcada como uma terra arada Quando meu filho Estava entregue a esta sorte Todo banhado de sangue Sem haver em todo o seu corpo Partiçã Nem onde se pudesse Dar um açoite a mais Um homem chegou até os carrascos E com nojo lhes disse Querem matar este homem Antes que ele seja julgado? E então Cortou as cordas Que prendiam Jesus Com as mãos livres Meu filho Se vestiu como pôde E vi O lugar Onde estavam seus pés Todo cheio de sangue Foi deixado Suas pegadas Ensanguentadas Acompanhei todos os seus passos Porque ao andar Deixava a terra Empapada Com seu sangue precioso Não lhe deram espaço Para que se vestisse E com grande prece E empurrões O levaram como um ladrão Com grande dificuldade Ele tentava limpar o sangue Que tinha nos olhos Depois de a verem No condenado Puseram sobre seus ombros A cruz E tendo-a Levado um pouco Tomaram um outro Para que o ajudasse Enquanto meu filho Caminhava Até o lugar Onde havia de morrer Recebia golpes No pescoço E outros na face E eram golpes Dados com tanta força E veemência Que assim Eu podia ouvir Claramente Os sons Dos açoites Ao chegar junto Com ele Ao lugar De sua paixão Vi todos os instrumentos Com que haviam De dar-lhe a morte Assim Meu filho Esteve ali Desnudou-se Ele mesmo De suas vestes Enquanto Seus carrascos Diziam Estas roupas São nossas E não tornará Colocá-las Porque está Condenado A morte Estando ele Completamente nu Recebeu de alguém Que se encontrava Por ali Um pano Para que pudesse Cobrir Parte de seu corpo Exposto O qual fez Com muita alegria Depois Os cruéis sacerdotes Lhe agarraram E colocaram Na cruz Cravando a mão direita No buraco Pelo qual Fora feito E atravessando A mão dele Pela parte Em que os ossos Estão mais unidos Depois Atando cordas Ao pulso Da outra mão Esticaram Seu braço Com violência E pregaram Da mesma maneira Logo Também pregaram O pé direito E sobre ele O esquerdo Com os cravos Que de tal modo Todos os seus Nervos e veias Se estenderam E rasgaram Puseram A coroa De espinhos Em sua santa cabeça E apertaram-a De tal forma Que com o sangue Que saía Seus olhos Se encheram Seus ouvidos Se obstruíram E toda sua barba Foi afetada Com o mesmo sangue Que por ela Corria Reflexão Nossa senhora Nossa senhora Crucificada no coração Junto do amado Filho Quantas dores Causamos Causamos ao imaculado Coração Que já sofreu E fazer companhia Uma devoção Que já sofreu Que já sofreu